E aqui mais um vídeo do Lago do Jago, o vídeo passado a gente fez de novo, porque o vídeo já tava grande, a gente achou melhor que o meu vídeo, viu? A gente tem um barulhado, tá aqui, o... já vou pegar um pouco logo Não, eu vacilei pessoal, tudo bem, o problema é o vídeo, o problema é pra mim E gente, o lugar lá do gelo, da montanha inescalável, eu disse que só tinha 4 partes, mas tem 5, tá bom? E aí gente, porque como vocês se lembram, saindo uns anos, né? É... a minha câmera acabou mais na mente e a gente teve que continuar e ouvir O certo foi que a gente fez e pegou mais duas sozinha É, bora lá né gente Eita 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 vai lindo vai agora tá aqui aí desce até agora tudo igual eita ó pessoal lembrando você tem que fazer isso daqui primeiro no começo porque isso daqui não é muito fácil não é mais difícil né não e como é que foi isso aqui antes ah tá destruindo é porque não tava o pessoal tá ficando ou tava aqui parecendo que não tava destruindo é mais um garoto velho e falta só o pergaminho que na minha opinião tava muito difícil acho que tem que fazer alguma coisa bem andi ó o paninho por isso não é não é pra poder coisar aqui não vai você aí moço tá mais perto né aqui é é né é né ó É? É. Está aqui em ver no bolão. Onde é que tá esse pegamento? Não tem doido, eu não tô Tá ali, ó Vai lá no chão, não tem como não Não, é, vai pra aí, ó Tá pra usar aqui, gente É, que é a gata negra, viu, pessoal? Já Bora lá, hein, gente Enquanto o vídeo tá vazado, eu tentei aqui, né Porque, como você já sabe, quem é a gata negra, ela chamou aqui, então você já sabe o que é a situação Então, bora lá, né Ó, a gente vai pelo hotel, vem por aqui E a gente acha do que é isso daqui Mas, no caso, eu vou logo mostrar o que tem aqui no redor, né, pra poder, você já sabe Então, gente Peguei o negócio ali Ah, é, né, de dois Tô indo aí Pô aqui, aí agora Aí De novo, né É, vai, pula ali, ó Aqui? É, não, não sei o que ver Aí agora Vai indo à direita Aí agora Vai indo à esquerda Pra trás Pra trás Pra esquerda Prova, prova Ah, então Pula ali, né Ó, vai E logo depois a gente entra aqui Bem, bem E pra baixo Puxa, puxa Vai Boa Ah Caralho Me solta Não perdi a minha mentira Mestre da velocidade Vai Vai Me desculpa, cara Mas Eu aprendi a perceber, pessoal Porque acho legal, viu Não, não é isso não Deixa eu ver como é que é isso Tá, não lembrando Ah, pessoal Lembrando Por meio da que Dias atrás Estão falando aqui Na Olha Como é que é Esse Construção E Interação Rápido Até a gente vai Não Porque Pra construir rápido Sei, ó Não Não Construir rápido, não E esse aqui Que é pra Todos Ter Todos Os Ter todos Espendidos Todos Espendidos Vai Bota Não 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 É Pai Só que pode O mestre Tem todos Espendidos É Mas É Pai Só que pode Ter Obregão Nisso Por quê Porque Tipo Agora A gente Não tá Usando Coelho Pra gente Não Queer Ficar Muita De pania Por hoje A gente Pode Usar Eu falei Que não A gente Vai Fazer Tudo Ganando Ou Você Quer Deixar Para Outro Víde 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 Vai Ver Só se Tá Difícil Não De um Jeito De outro A gente Vai Quintar Que a gente Vai A gente Provavelmente Ainda Vai Gravar Hoje Provavelmente Esse vídeo Vai Acabar E A gente Vai Fazer Outro Vem Pessoal É É Vá Vem 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 Vou deixar para a vista de amarenda aqui, né? É, pessoal, pensando bem, a gente vai fazer isso aqui em outro vídeo, né, peixe? É, porque velho, o vídeo está com caído aqui, tem muita coisa. É, aqui é outro lugar perto da praia, vai, peixe, passando. É, então, pessoal, é isso. Nós damos, sim, que é o mestre. Falou, sim, que é o meu vídeo, eu não sei que a gente nasce, se eu só explique, nunca a gente nasce, viu, gente? Falou, gente, vai, peixe. Vai, peixe. Tchau. Fui.